Estrelando Jude Walsh e David Bruce Versão brasileira AIC São Paulo O Rio Magui, que os nativos chamam de Rio dos Crocodilos no Vale dos Canibais Há menos de um ano, era apenas mais um dos incontáveis e virtualmente inexplorados cursos d'água da África Só os crocodilos perturbavam-lhe as águas plácidas, centenas deles, milhares O Rio Magui era o seu habitat, sua fortaleza, e eles lutavam contra qualquer intrusão Mas hoje, os colonizadores e a civilização chegaram a este selvagem domínio dos crocodilos Ao longo do rio, ecoa o som dos machados derrubando árvores para futuras casas O som de tiros, destruindo os bravos guardiães do Rio Magui Hoje, o rio é a torrente vital que nutre uma colônia nova e florescente Todos os membros da colônia trabalham, extraindo minerais preciosos das minas Frutos, café e óleos vegetais das plantações Belis, marfim, ébano Que são transportados pelo rio para a aldeia principal da colônia Há menos de um ano, isso era apenas um sonho Agora é uma comunidade laboriosa e ativa Está satisfeito com o nosso progresso? É inacreditável, Sr. King Em menos de um ano, isto tudo Fizeram um trabalho magnífico Eu não, comissário Meu povo, venha De acordo com a nossa patente, preparei o relatório circunstanciado para o governo Vamos examiná-lo agora? Depois, Sr. King E antes temos um assunto mais urgente Ah, Sr. Cobalto O governo deve estar preocupado com a demora da primeira entrega Nenhuma nação pode passar sem ele atualmente Os diversos usos do cobalto são notáveis, não? Peças mecânicas, magnetos delicados, eletrônica E em forma radioativa um tratamento barato e eficiente para o câncer É utilizado em tudo Vitamina B12, pontes dentárias Até revestimento de balas e motores de avião a jato E é talvez mais importante que urânio Sr. King, e quando podemos esperar o primeiro embarque? É, e sabe, o nosso sistema de transporte é ainda muito primitivo Mas creio que a primeira entrega chegará daqui a alguns dias É, então creio que vou ficar Posso acompanhar-nos rio abaixo até o depósito do governo no litoral Então sua gente receberá o preço estabelecido É claro, na entrega Sim, 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 sim O que é isso, Lucas? O que é isso, Lucas? Não vire. Obedeça ou eu mato você. Largue sua faca. Levante os braços. Agora vá virando. De mãos para cima. Quem é você? Você é bonita. Quem é você? Você é bonita. Quem é você? Você é bonita. A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei como poderá cuidar de tudo melhor do que a Rovac, mas já que o comissário pensa que pode... O governo tem a maior confiança em Jones, Sr. King. Eu confio em minha gente, especialmente a Rovac. De outro modo, não lhe teria dado a posição antes ocupada pelo meu irmão. Seu irmão. Não me importa, comissário. Afinal, não é segredo que Arnold e eu não combinávamos. Hein? Boa sorte. Igualmente. Onde está o irmão dele? King expulsou desta colônia. Trabalha como operário na mina de cobalto. Acho bom falar com ele. Você está desconfiando de todo mundo, não é? Não de todos. Quer dizer que não suspeita só de King? Não, dos crocodilos. Meu sopério parece estar com praça. Até logo, comissário. Até logo. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que aconteceu? Um ligeiro acidente, E está sempre perto o Mauro. Julga minha presença tão indesejável? Falarei com você. Você foi ferido. Como seu amigo, cujo cadáver eu encontrei. Mas os crocodilos desceram o rio. Nem todos eles. É melhor tirar a camisa para que eu cuide disso. Tenho um estojo de remédios aqui. Obrigado, Kimba. Precisamos de uma fogueira para secar a roupa. Há mais uma coisa que posso dizer sobre o meu doutor. Os colomos adoram John King. Dariam suas vidas por ele. E eu também. Qual foi a causa do desentendimento entre ele e o irmão? O fato de Arnold beber muito. Felizmente, para Rovac. Sim. O Sr. King espera grandes coisas dele. Encontrar o cobalto, por exemplo. O Sr. King está mais preocupado em encontrar os colomos perdidos que o cobalto. Muita gente está mais preocupada com o cobalto. Meu doutor não é como muita gente. E nem você. Ainda não me perguntou por que eu o segui. Bem, e por que você seguiu? A vida civilizada me aborrece. Prefiro a selva. Como você. Desculpe, eu não tenho senso de humor. Acho que é o meu sangue nativo. Não é totalmente nativo. Não. Só por parte de mãe. Quando meu pai a deixou, ela me levou de volta à selva. O Sr. King me viu e então me adotou. E de que tribo era a sua mãe? Eu prefiro não falar dela. Vamos nadar um pouco. Vamos. Não deixarei os crocodilos pegá-lo. Eu não me preocupo com ele. Estar direi até a mina de cobalto. E onde vai agora? Voltar ao local onde encontrei o cadáver, eu quero dar uma olhada. Francamente, está mesmo ansioso para se livrar de mim. Eu não me preocupo com ele. Eu não me preocupo com ele. Para a vida. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Obrigado. Acho que estamos quietos. Quietos? Sim. Retirei você do rio quando Rovac atropelou com um barco a motor. É mesmo? E quem é você? Arnold King. E por que fugiu? Não queria que Rovac e Luora me pissem. Poderiam contar ao meu querido irmão que eu não estava trabalhando na mina. Veio o cadáver de David Remy? Sim. Eu segui o carregamento de cobalto rio abaixo. Eu pensei que pudesse acontecer algo a ele. E o que aconteceu? Não sei. Cheguei tarde para ver. Já ia voltando para casa quando machuquei a perna. Creio que infeccionou. Se tem sulfa. Nakanoa. Não está longe. Vamos. Muito bem. Vamos esquecer Rovac e Luora e considerar a mim como principal suspeito. O que eu faria com o cobalto? Não poderia vendê-lo ao nosso governo. Mas há outros governos e um mercado negro de material bélico. Certo. Você marcou um ponto. Mas havia 12 homens escoltando o carregamento. Como poderia cuidar dele sozinho? Talvez fosse ajudado. Não pelos colonos. Eles me desprezam. Acham que não presta e que envergonhe a figura muito importante do meu irmão. Eu não falei dos colonos. De quem então? Acha que os crocodilos estão trabalhando para mim? Ali já é uma ideia. Já ouviu falar de uma tribo do rio chamada Shenzis? Claro. Costumavam praticar o canibalismo. Mas foram embora do rio quando chegaram os colonos. Dizem que o Shenzis parece ter uma espécie de poder sobre os crocodilos. É absurdo. Isso é lenda nativa. Creio que já posso voltar para a mina. Por que não tenta achar Rovac? Talvez encontremos o caminho. Daquilo está-se. Estamos a meio. Estamos a meio caminho de lá. Vamos lá. Vamos lá. Acha melhor mandar alguns homens para seguirem os dois? Não, os nossos não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se Style! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL É, espera um pouco. Ei, vocês dois aí. Vão ajudar os outros no novo túnel. Quero isso aberto antes do fim da semana. Eu não sabia que estava dirigindo serviços. O comissário disse... Que meu irmão colocou-me aqui como operário para... Para me castigar por ter sido malandro. É verdade, fez isso. Ele pensou que alguns meses carregando sacos de minério de terra Não pudesse fazer de mim um homem. Minério? Você quer dizer cobalto, hein? Minério de terra. Ninguém desconfiava que houvesse outra coisa por aqui até eu descobrir um depósito de cobalto. Você descobriu? Ainda não revelei ao meu irmão onde fico o meio mais rico. É por isso que ele me mantém aqui como chefe. Eu entendo. Vamos, vou lhe mostrar o túnel. Vamos, vou lhe mostrar o que você está aqui dentro. Sim, vou lhe mostrar o que você está aqui dentro. Cuidado, fiquem quieto. É, quimpa. Mas que eu acho, meu irmão. Não, pois, meu irmão. Agora não será eu outro. Vamos lá. Tchau, tchau. O que é isso? Não importa, Sérgio. Onde sai esse túnel? Sai de novo na superfície, perto do rio. Pode-me dizer quem ou o que estamos procurando? Não sabe? Não, estou completamente às escuras. Eu também estava até encontrarmos isso tudo. Ora, espera um minuto. Você não acha que eu tinha... Espera. É Ropak. Não pode ter descoberto o cobalto perdido. É o do mesmo. Isso ainda não prova que Dave Rayne, o homem que achou, não foi morto por crocodilos. Tanto isso como os dentes de crocodilo deixam marcas exatamente iguais. Como poderá diferenciá-las? Se seu amigo fosse atacado por crocodilos, eles o teriam devorado vivo. Isso pode ser. Além disso, havia alguns cipós em volta das pernas do homem. É como se tivessem sido usados para amarrar os pesos nele. Você não afirmou nada. Quer dizer que não achou os pesos. Não devem ter escapado. Então continua só adivinhando, não é? No momento, sim. Enquanto isso, temos que providenciar nossa remessa de cobalto rio abaixo. E quanto aquela outra? Tragamos o rio perto do local onde Rayne foi encontrado. Nesse ponto, não encontramos cobalto no fundo do rio. E quanto aos colonos desaparecidos? O resto dos meus homens estão procurando agora pela selva. Onde? Como vou saber? Faz tempo que os deixei. Acho melhor ir à procura deles. Seus homens também podem se perder. Acredito que ele saiba alguma coisa? Eu só sei de uma coisa. Você esteve com ele no túnel da mina e não, meu. Há um outro segredo que ele conhece. Que há alguma conexão entre os nativos Shens e os crocodilos. Eu só sei de uma coisa. Ainda não há sinal de Rovac. Eu só sei de uma coisa. De onde veio isto? Eu não sei. Eu não sei, Chef. Deve ter sido chimpanzé. É possível. Ou não é? Os Xerxes são primitivos. Alguns ainda são canibais. Já foram há muitos anos, mas abandonaram esses hábitos. Não pense que foi isso que aconteceu aos colonos? Ou queriam querer com cobalto? Talvez o fizessem para outra pessoa. Rovac, por exemplo. Por que, Rovac? Só porque você viu um de seus homens cortando cipó? O tipo de cipó que encontrei no homem morto. Depois do que aconteceu na mina, você devia estar mais inclinado a desconfiar de Arnold. Por favor, Lord. Afinal, ele é meu irmão. Mas não está vendo. Ele o odeia por tê-lo expulsado aqui da colônia. Roubando o cobalto, ele vai querer desacreditá-lo perante o governo. Se o senhor Kim ir entregar o cobalto, o governo terá que tomar conta disto. Por que não vai cuidar do próximo embarque? Você e o comissário? Boa ideia. Dessa forma, poderemos vigiar tanto Rovac quanto seu irmão. Você vai nos acompanhar? Depois. Quero ver se posso achar os Shenzis. Muito bem. Mas acho que vai perder seu tempo. E como espera encontrar os Shenzis? Não é isso. Eu espero que eles me encontrem. E por que irão procurar você? Ainda estou vivo. Entendo. Acha que haverá uma nova tentativa para matá-lo? Você acha? Talvez. Se persistir em provocar seus inimigos. Ben. Isso... Tudo bem... Ai, porque eu não sei torna. Muito bem, vamos. Klobac. Klobac. Não, 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 não. Nada ainda. A que hora a arma onde os mineiros passarão aqui com o carregamento? Não vai demorar. Atrasei a carga para ter certeza. Fala, Rovark. Fala, Rovark. Responda. Nada ainda. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Teremos que deixar passar esse carregamento. O próprio Sr. King está vigiando com o comissário. Estamos preparados. Não é melhor tentar. Não. Não, é perigoso. Temos que avisar nossos amigos para que não ataquem. A menos... A menos o quê? Imagine a surpresa de Johnny se o pessoal for atacado por crocodilos de verdade. Olha, como que isso veio parar aqui? Deve pertencer a um desses Chances. Eles não são tão burros. Eles não são tão burros. São capazes de fazer qualquer coisa. Vamos? Dehez. Obrigada. Deh. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora já não há mais dúvidas. Foram os crocodilos. Você tem que admitir isso. Neste caso, sim. Mas então, o que aconteceu ao cobalto? Eu acho que desapareceu no rio. Só sei que não havia nada no barco que eu achei. Como foi que você descobriu o barco? Estava desgovernado. O barco a motor virado continua rio abaixo. Onde você e Jason estão acampados agora? Eu achei que podia haver encrenca. E foi perto de lá que atacaram o primeiro carregamento. Como sabe disso? Na verdade, não sei. Mas foi longe daqui que você encontrou o cadáver de Dave Ray. É inútil. Ele sabe todas as respostas. Robach, você e Jason levam alguns homens à aldeia. Tentem achar o cobalto. Agora que consertamos o bote, pegaremos a barcaça para preparar novo carregamento. Acho que confundiram as coisas desconfiando de tudo. Parece não haver dúvida de que os crocodilos foram os responsáveis pelos ataques. Os crocodilos não podiam carregar o cobalto, mas os chenses podiam se estivessem perto. E eu creio que estão. Então, por que não vai pegá-los? Eu irei. Eu irei. Eu irei. Eu irei. Eu pensei que estivesse na mina. Robach também. Andei atrás dele e acho que ele está seguindo você. Vi algum sinal? Sabe, você é tão suspeito que até parece imossante. Sou muito esperto, mano. Por que ele ficou tão agitado? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ah! O que é isso? Pena que o tenha matado. Talvez pudesse falar. A coisa está clara. Os Shensos estão atacando os carganantes de cobalto disfarçados de crocodilo. Mas por que e pra quem? É isso que ele poderia revelar. Talvez Loura saiba. Ela está sempre perto quando há encrencas. Estive procurando o Sr. King. Francamente, estou muito preocupada com o que eu... Preocupado o suficiente para emborgar sua canoa. Ele a virou, creio eu. Kimber, olha a pele de crocodilo. Vamos. Onde? Atrás das pedras. A CIDADE NO BRASIL É o esconderijo deles. Por que será que foram embora? Devem ter ouvido seu tiro. É engraçado. Deixaram o Robalto, talvez... Então, vocês dois. Devia ter sabido. Como foi que você se tornou tão amiga dos Xenzi? Eu também sou meio Xenzi. Minha mãe era princesa deles. Esses são meus súditos. Eu tenho sangue real. Quem é Robaqui? Rei deles? Não creio que os Xenzi lhe dêem tempo suficiente para descobrir isso. Talvez os Xenzi queiram primeiro se divertir um pouco. Zeren, não os impeça. Sabe, Luoura, eu mesmo sempre tive um pouco de medo de você. Queria saber por que tem sido tão discreto. Pensei que fosse por causa do Sr. King. Agora é melhor que volte para a mina. Mandarei meus homens começarem a retirar o Cobalto da caverna. E não esqueça, faça o Sr. King carregar todo o minério de alta qualidade. Cuidado, Luoura, o comissário. Não está preocupado com o Arnold, está? Não, creio que não. Nós sempre fomos mais estranhos do que irmãos. Preocurro-me com aqueles homens, Luoura. Confiam em mim. Morreriam por mim. Talvez eles tenham essa oportunidade. Robaqui já fez todos os acordos com o seu governo. Já fez? Em troca do Cobalto, eles lhe darão armas, aviões e víveres. O suficiente para que controle toda essa região. Mas eu já não tenho bastante poder. A colônia... O pastor Cobalto poderá transformar sua colônia num império. Para que, Luoura? Para mim ou para você? Para nós dois. Para mim ou 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 para mim Um brancalhão esses Shenzels não acha? Por que não os manda embora e resolve tudo sozinho? Faria isso se fosse possível. Mas os Shenzels querem se divertir enquanto esperam. O que esperam? Outro carregamento de cobalto. Isso faz alguma diferença para você? Comecem a carregar as canoas. Como é que vamos cuidar de um carregamento tão grande? Basta deixar na barca. A CIDADE NO BRANHO O que é isso? Eu me sentiria muito melhor se Johnny estivesse aqui. O que acha que aconteceu com ele e com o Arnold? Provavelmente continua sua busca maluca atrás de Shenzel. Johnny deve ter razão quanto ao Shenzel. Afinal, como lhe disse, os crocodilos não poderiam carregar o cobalto desaparecido. Tenha calma. Rovac o encontrará. Isso não é muito animador, uma vez que Johnny desconfia dele. Absurdo, comissário. Rovac não faria nada que não fosse do interesse do Sr. King. Não é verdade? Faça o voto sua. Parou-nos, parou-nos! O que não foi? Está pronto. Vamos. Eu nem vou precisar cortar a corda, não é? Não. Só fique olhando. Desculpe, não tenho tempo. Você é louco, Robaki. Seja quem for o seu patrão, não ficará satisfeito com uma pequena quantidade de cobalto. Terá que garantir um suplemento enorme. Há muito cobalto naquela mina. Faz um ataque e o governo tomará conta da mina. Talvez possam supervisá-la, mas o Sr. King continuará dirigindo. O Sr. King, pelo órgão. É claro. Vai, Vim. Vai, Vim. Vim! Vai! Vim! Acho que vai virar uma garota aqui. A lança! Pegue logo! Vamos, traga até aqui. Corte a corda. Vamos. Corte! Corte a corda. Corte a corda. Pegue logo! Pegue logo! Pegue logo! Pegue logo! Parece que o Poupalto já desceu o rio. Vamos. Que belo golpe. É pena que não possa funcionar. Talvez faça. O que quer dizer? Ainda temos tempo para deter o carregamento. Se deixarmos a coisa correr, a armadilha funcionará ao contrário. Como? Vai ver. Acho que teremos que esperar até que saia do nosso caminho. Isso pode levar horas. O som de um tiro fará com que os elefantes debandem. É perigoso. Podem nos atacar. É melhor esperar. Mas nós já perdemos muito tempo. Deixe isso comigo. Proteja-me. Luan. Onde está? 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 O que aconteceu com vocês, Silvio? Temos pouco tempo. Quem deve assistir? Os elefantes bloquearam o rio. Onde está Luora? Luora, onde está? Eu não sei. O que significa isso? O que houve? Luora e Rovaki estavam roubando cobalto. Luora não. Deve estar enganado. Luora. Lua está viva. Como assim? Elefantes não abrem fidelas nes sapatos. Ela desceu o rio para avisar Rovac e o Shenzis. É melhor avisar meu irmão que ela está viva. Ele vai ficar muito satisfeito. Ainda não. O que está planejando? Deixe que ele pegue o rio para avisar Rovac e o Shenzis. Assim não fará nada para ajudar Lua de Rovac. Você não pensa que ele estava sendo usado por Lua. E o que Rovac disse? Ele podia estar mentindo. Meu irmão não é bobo. Ela não podia obrigá-lo a fazer algo que ele não quisesse. Talvez quisesse. Isso é impossível. Ele é um sujeito formidável. O Cobalto poderia torná-lo mais formidável. Olhe, não tenho motivo para gostar dele. Mas meu irmão nunca fez nada errado. Não pode. Tem sangue frio demais. Talvez alguém tenha esquentado seu sangue. Está bem, farei o que quiser. Foi o que pudemos achar. Está acabado. Que modo de morrer? Agora que ela se foi e não pode mais ajudá-lo. Há algo que queira nos dizer. Dizer o quê? Sobre você, Luora. Rovac. Então já sabe. Bem, já nada mais importa depois que Luora... Mas o que há sobre você, Luora e Rovac? Eles trabalhavam... Para mim. Você? Mas por quê? Eu... Eu amava a Luora. Ela queria ser a rainha do Império da Selva. O governo de Rovac queria me apoiar em troca do Cobalto. Senhor King, o senhor continuará o resto do caminho rio abaixo sob minha custódia, como prisioneiro. Você tinha razão. Espero que tenha um ótimo plano para pegar Rovac. Eu creio que tenha. Vamos. Espere. O que aconteceu, Luora? John e Arnold estão com o comissário. E sabem que estamos aqui. É melhor sairmos. Não. King traz o maior carregamento de todos. Por que sair sem ele? Pode haver luta e King ser atingido. Você se preocupa tanto com isso? E você não? Agora não. King jamais confiou muito em nós e está perdendo a coragem. Seria melhor se estivesse fora do caminho. Para nós? Essa perspectiva não o agrada? Fui eu quem o tornou grande. E posso tornar você ainda maior. Sim. Eu acredito que possa. Tudo pronto? Nossos crocodilos sabem o que fazer. De onde foi que ela veio? Ela veio para nos avisar que o carregamento está a caminho. Tudo vai ser feito como planejamos. Certo. Você fica com esses homens para guardar as canoas. E faça nossa cobertura desse lado. Vamos atravessar o rio e esperar pelo resto dos Shenzis. Tchau. 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 Quatro homens, incluindo King. Onde estão John, Arnold e outros? Devem estar vindo pela floresta. Nesse caso, Jason e seus homens cuidarão deles. Tchau. Nossos amigos não terão uma chance. Stephanas do Jou他. Tchau. É acercaço,esar. Tchau. É! zasoрон andas. Tchau. Tchau. Pachau even cedo. Tchau! Tchau! 原器. Tchau! Ruhat, e lá está Loura? Eles vão nos atacar. Estamos enganados. Vamos lá. O King está me ajudando. O que é isso? 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 O que é?